Deixou o Palácio da Alvorada no início da manhã. Ao conversar com apoiadores, afirmou que não será alvo de um golpe. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição. Fique tranquilo. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não. Sem agenda oficial, o presidente partiu para a cidade goiana de Cristalina, a cerca de 150 quilômetros de Brasília. Lá visitou um posto de gasolina na BR-040. No local, tirou fotos, tomou café, comeu pastel e defendeu o fim do isolamento social. Ainda em Cristalina, o presidente passou pela terceira brigada de infantaria motorizada. Depois, Jair Bolsonaro seguiu para outro município goiano. Em Alexânia, visitou um centro comercial. Novamente, houve aglomeração de pessoas. No início da tarde, o presidente retornou à Brasília.